Música Fala galera, a gente está aqui em Foz do Iguaçu, eu sou o Rony Gomes, vou estar competindo aqui no Big Air, as expectativas estão grandes, tenho treinado bastante, me preparei agora na casa do Bob, tive um mês na Califórnia. É legal agora a Skill com a gente, dando suporte, a gente precisa muito do inglês durante as etapas, vamos para Barcelona, depois Munique, aí sim, Los Angeles. Aí galera da Skill, valeu a parceria, tamo junto, realmente, aprender uma segunda língua ajuda muito em qualquer modalidade de esporte, a gente vive viajando o mundo inteiro, isso vai ajudar muito a gente. Música Música Obrigada Skill por nos suportar na X Games Tour 2013. Valeu, tamo junto. Música Amém.